É muito boa tarde para todos. Que lindo dia hoje. Eu estou muito feliz porque hoje alcançamos nossa octagésima happy hour e temos a honra e o prazer de receber a doutora Adriana Novaes, que vai nos apresentar um tema realmente muito importante, ética e vida pública, uma reflexão sobre responsabilidade e vida comum. A doutora Adriana Novaes vai falar, a palavra ética é empregada repetidamente no nosso cotidiano, mas será que as exigências do seu significado são realmente compreendidas e cumpridas? A ética diz respeito à afirmação de cada indivíduo como capaz de compreender, de discernir e de se responsabilizar e ao mesmo tempo de vencer o ego. O exame constante das próprias ações é comprometimento consigo mesmo e com o próximo. A doutora Adriana Novaes é doutora em filosofia pela USP, é pesquisadora externa do Labo PUC São Paulo, professora e autora de livros O Canto de Persufone e Ana Arendt no século 21, a atualidade de uma pensadora independente. Muito bem-vinda, sentimos-nos honrados com a sua presença e bem-vindo a todos. E passo o microfone. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que me sinto honrada pelo convite, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação à Together for Peace, que a criou, né? Estou muito contente de ter recebido esse convite, então vamos lá, vamos falar sobre ética. Como eu mencionei, você tratou nesse texto, né? Nessa apresentação, a ética é uma palavra que está no nosso cotidiano, ela é muito repetida e essas palavras que têm um valor, quando muito repetidas, elas perdem, muitas vezes, é o que tem de desafiador para a nossa vida, né? A ética, ela exige muito de nós, então ela não pode ser entendida, né? Se realmente houver essa atenção, essa preocupação, ela não pode ser entendida como regra, como alguma coisa descarnada, digamos assim, né? Ela é um desafio, ela tem uma tradição e, portanto, é importante retomar algumas referências, eu não vou me estender muito nisso, mas é importante a gente lembrar, né? Que há uma referência, uma tradição, uma história do pensamento sobre a ética, sobre a moralidade e aí eu vou tratando efetivamente desse desafio que é para nós, no nosso cotidiano, tá? Então, essa moralidade, a ideia, portanto, da capacidade que nós temos de discernir, de distinguir o bem, do mal, o certo, do errado, que diz respeito às nossas virtudes, virtudes em oposição aos vícios, ela vem desde a antiguidade, a gente tem referências nos autores, né? Mais importantes, Platão e Aristóteles, a busca de uma referência a partir da qual o nosso comportamento, as nossas ações, elas podem se fundamentar, né? Platão vai falar de um bem, uma referência única para a validação desse, desse comportamento, algo também que é resultado de um esforço, né? Aquela, fazer uma referência à alegoria da caverna, né? Que é algo presente, tá? A ideia dela está no cinema, mas ele mexe a parede, na literatura, enfim, de alguém que está acorrentado, está de costas para a verdade e empreende um caminho muito desafiador, muito exigente, essas palavras que a gente vai repetir, então, que exigem, né? Um esforço e, finalmente, a pessoa sai da caverna e vê a luz do bem, que é a metáfora do bem, que é o sol, que ilumina tudo e, a partir de então, nós conseguimos agir da melhor forma, porque a gente chega a uma inteligibilidade, a ideia de bem. Também no texto bíblico, a gente tem referência, né? A essa, o que está, por exemplo, no Evangelho segundo Mateus, não faça ao outro, que você não quer que o outro passa a você, que é a regra de ouro, algo que é repetido por vários filósofos em épocas diferentes e, na modernidade, só mencionando algumas referências. E, na modernidade, a gente tem, a partir, então, dos séculos 16, 17, a gente tem essa responsabilidade maior, né? Então, é o ser humano que tem, que decide e ele tenta, de maneiras diferentes, nós tentamos, de maneiras diferentes, estabelecer, quer dizer, de onde vem a regra, de onde vem a referência a partir da qual nós conseguimos fazer a distinção entre bem e mal, certo e errado, né? A grande e, mais propriamente, aqui no nosso tempo, no pós-guerra, essa questão foi retomada, revista, porque nós vivemos há pouquíssimos anos, há pouquíssimas décadas, uma experiência que foi, né? Um evento que foi o fenômeno do totalitarismo, então, mal praticado numa extensão e num número terríveis, isso também abalou o modo como a gente entende o mal. Se o ser humano não foi capaz de um mal inimaginável, que na Bíblia nós chamaríamos de escandala, né? Para que a Ana Ari faz referência a essa, ao Evangelho segundo Lucas, esse erro, esse mal que não está nem descrito na Bíblia, né? Mas é aquele mal que o seu perpetrador devia ter uma, deve ter uma corda amarrada no pescoço junto com uma pedra e deve ser jogado ao mar. Então, um escândalo, um tamanho mal que ainda nós, né? A própria moralidade, o estudo da filosofia moral, ela volta a essa questão no pós-guerra exatamente para a gente entender como nós podemos fazer essa diferença e considerar o mal e o bem depois do que aconteceu, né? Então, esse título está em autores diferentes, quer dizer, como falar do bem, como falar do mal, daquilo que o ser humano pode fazer depois de Auschwitz. Esse debate, então, sobre o caráter subjetivo ou universal da moralidade, ou seja, se as definições de virtude, das virtudes e dos vícios, se essas definições dependem mais do indivíduo, que é algo moderno, né? A modernidade deu essa, esse protagonismo mesmo, do indivíduo. Se depende do indivíduo ou se é uma referência comum que nós compartilhamos, de novo, de onde vem isso? O que que está em jogo? É a sério. Qual é o desafio da moralidade para todos nós? É afirmar o eu, e a partir de então eu vou explicar isso, a gente vai refletir sobre isso, afirmar o eu, mas ao mesmo tempo limitá-lo, porque eu preciso limitar o eu para considerar o outro. É esse o desafio. Eu preciso validar o meu eu, mas eu preciso vencer o meu eu, porque eu não posso ficar olhando tudo a partir só da minha perspectiva, porque senão eu não compartilho. aliás, é uma frase que eu faço referência a Iris Murdoch, né? Que o desafio da moralidade é validar o eu e vencer o eu. As duas coisas a gente tem que fazer. Essa é a questão. Então, primeiro vamos para a validação. Como é que a gente valida o eu? É necessário, e aí eu faço aqui o caminho de uma outra filósofa mulher, que é a Helena Arendt, que é uma necessidade, essa validação significa prestar atenção. Pode parecer muito, a filosofia trabalha muito com isso, né? Coisas muito óbvias, mas que não são simples, não são fáceis, né? Então, prestar atenção à vida, prestar atenção ao que estamos fazendo, as decisões que nós tomamos, os efeitos do que fazemos sobre as outras pessoas. As consequências. Sim. Atentar e cultivar a vida espiritual. O que nós temos? O que significa isso? A vida do espírito, que é a vida da mente, né? Esse, então, estou falando do eu. O entendimento de que nós temos incríveis, extraordinárias capacidades. Todos nós, né? O que é filósofo, o que é isso, o que é aquilo. Não. Todos nós temos, né? Uma capacidade intelectiva, uma capacidade de abstração, certo? Do pensamento, de cálculos, e a gente tem essa capacidade incrível. Nós temos uma capacidade de criar, também extraordinária, e nós escolhemos, nós avaliamos, nós damos valor para as coisas, certo? Então, isso que nós temos, nós precisamos aprender a cultivar. De novo, isso também é muito óbvio, mas não é simples. Então, essa validação do eu, principalmente, está em atentar para a vida, prestar atenção à vida, ao que está acontecendo, ao que nós fazemos e os efeitos do que nós fazemos sobre os outros, e cultivar as nossas capacidades, né? Que seriam o pensamento, a capacidade de criação e a capacidade de escolha. Pensar significa ter a clareza da identidade, porque a área, a gente vai lá no Sócrates e lembra que o pensamento, na definição lá, antiga, é pensar com você mesmo, você pensar, é falar com você mesmo, conversar consigo próprio, né? E isso é desafiador também hoje em dia, porque... Profundo. Sim, muita coisa nos distrai, né? Muita coisa aliena a nossa capacidade, essa atenção, essa consciência, exatamente. Essa consciência nos distrai desse tipo de coisa, né? Então, principalmente, no caso, a internet, as redes, elas sequestram essa necessidade que a gente tem de privacidade. privacidade no sentido de nós nos cuidarmos, nós olharmos para nós mesmos e dedicarmos tempo a avaliar a situação, o momento que nós estamos vivendo e o que nós vamos fazer. Então, a ideia é parar para pensar, né? Eu dou aula para jovens, então, uma vez, uma aluna virou para mim e falou assim, Não, mas é muito difícil largar o celular, professora. E é isso. Claro, a gente trabalha e precisa, tem muita coisa bacana também, não é? Mas precisa aprender a largar um pouco, para olhar para si, refletir, atentar. É algo que nós precisamos fazer. Ter clareza da nossa identidade, né? De onde nós somos, a nossa língua nos dá uma amplitude de compreensão. Cada língua é uma forma de pensamento, né? Por isso que é legal estudar idiomas, porque a gente amplia a capacidade... De pensamento, de compreensão. Entende lento. Sim. Lembrar da nossa família, ter claro, né? Nossa família, eventualmente uma religião, a formação da família. Eu também brinco muito com os alunos. É muito diferente você crescer em uma família com uma tia, um primo, não ter primos, e uma família com 12 tios. 12 dias, né? É um desafio. É diferente, sim. Então, é uma forma, a sua formação, o que você se torna e vai se tornando a cada dia... Vai adquirindo, né? A influência... Vai adquirindo, sim. E ter consciência disso é fundamental. Congelou a imagem. Adriana, você ainda está aí? Você pode me ouvir? Adriana? Vamos ver se vai retornar. Adriana? Série de coisas. Ah, agora voltou. Não, agora... Se você puder repetir, Adriana, porque tinha congelado a sua imagem. Ah, voltou. O seu áudio ficou fechado. Pronto, voltou. Cada um de nós carrega, então, esse tanto de informação, esse tanto de bagagem. Quando nós paramos... Precisa parar. Precisa parar. Quando nós prestamos atenção a isso, nós nos reconhecemos nesse caráter único, nessa individualidade. E, consequentemente, a gente se dispõe a prestar atenção nos outros. Cada um tem essa riqueza, essa potência, essa complexidade em si. Então, tudo isso junto também é uma maneira de prestar atenção na vida como algo também muito complexo e que exige atenção. Isso tem, claro, um caráter também, eu falei do espiritual da mente, mas de comunhão, né? Pra quem acredita. Uma atenção, uma preocupação mesmo com a vida. A vida é uma coisa... Quando eu desviu o Vinícius de Moraes, é uma só. Não se engano. Essa aqui, essa aqui. É essa aí, é. Então, sim, uma valorização desse tempo. A gente tem, cada um de nós tem um tempo, não é curto, um tempo, mas um tempo, na história da humanidade, um tempo pra usar essa potencialidade. Nós precisamos usar isso, né? Nós temos uma capacidade pra lidar com essa complexidade. Tô enfatizando aqui o caráter complexo porque eu vou chegar no raciocínio. Nós também temos a capacidade de criar, né? Aqui a Hannah Arendt retoma uma coisa lá de Santo Agostinho. Nós estamos aqui pra viver, nós estamos aqui pra criar, pra fazer, né? Então, também ter a clareza dessa potência. E escolher. A escolha já é uma dedicação, um desdobramento desse pensamento, dessa capacidade de criação, dessa coragem. Porque pra isso, cada um de nós tem que ter coragem, tem que sair ali da proteção da casa, né? Não só para fazer o que interessa pra cada um, individualmente, mas pra lidar. Porque a gente vai ter que lidar com os outros, lidar com o mundo, lidar com aquilo que é diferente. De certo modo, é uma aventura, né? Porque é um pouco desconhecido. Sim. Que cada um tem uma experiência diferente. Sim. E a nossa tendência é real, né? A nossa tendência é, por causa desse medo, não lidar bem com o diferente. A gente prefere o semelhante, a gente prefere o parecido, né? Você se identifica. Sim, exatamente. Então, mas a gente tem a capacidade de ultrapassar isso, né? E perceber que o diferente tem, o muito diferente de mim, e eu sou muito diferente pra ele. Então, como fazer pra que você não se frustra, porque às vezes a expectativa, né? Você tem essa consciência, o comprometimento, né? Da ética, e você presume que o outro vai ser semelhante, quando na realidade às vezes não acontece, e aí você passa a ter uma certa frustração, né? Pela falta que o outro tem dessa palavra. Aí, como lidar com isso, né? É complicado. Pois, é. Mas a gente tem que ter também, tem que aprender a perdoar. Tem que ter cautela. Tem que ter mais tolerância. Tem mais tolerância, exatamente, né? Porque, enfim, também é do Santo Agostinho isso. A gente aprende a ter paciência tendo paciência. Verdade. Não, mas é verdade, né? É. E nós... E pode ser uma coisa também, só tomar cuidado, porque as pessoas, elas reagem, né? Todos nós reagimos. Cada um tem a sua história e o seu modo de receber as coisas. Então, eu preciso de muita cautela quando a gente lida com outros e tem que tomar decisões em conjunto. E tudo isso que eu estou falando não tem nada de fácil. Não. Não é nada fácil isso. Você diria também que a responsabilidade de atos também influencia, né? Porque quando a pessoa tem uma certa responsabilidade, então ele tenta ter a ética também, né? Sim. Então, vou chegar lá, vou chegar lá. Então, a validação desse eu, a validação, passa por esse processo, né? A pensar, conversar consigo mesmo, entender que cada um de nós tem essa capacidade e identificar isso em si mesmo, consequentemente no outro, e perceber que a gente faz escolhas com os outros. Aí vem a vitória sobre o eu, né? Às vezes a gente tem que... Enfim, muitas vezes a gente tem que se despir desse exagero, né? De querer afirmar egoisticamente essa visão. Porque todos nós temos uma visão limitada, que é a nossa. Então, a gente estuda, busca... Já vou falar sobre isso, sobre o repertório. Nós precisamos fazer isso, né? Ampliar, tentar entender. De qualquer modo, a nossa visão é uma. E o mundo é realidade tem várias perspectivas. Então, é um esforço, uma disposição que nós precisamos treinar e manter de prestar atenção, estar aberto a outras perspectivas, a outras perspectivas. Então, tomar cuidado. E isso tem a ver, aí eu chego, com a responsabilidade. Então, de novo, o que eu faço, o olhar que eu tenho, a interpretação que eu faço por conta dessa identidade, por causa do tempo em que eu estou, as relações que eu cultivo, isso tudo me faz ter um olhar. Portanto, só que os outros também têm os seus olhares. Então, essa atenção implica em desenvolver uma responsabilidade em relação aos outros. Em relação àquilo que eu faço. Então, decisões que eu tomo, escolhas que eu faço, têm consequências. E podem ser compartilhadas ou não com as visões de outras pessoas. Então, vamos dar um exemplo. Se alguém está se sentindo incomodado por conta de uma fala, ela se sente atingida, no caso de ações de preconceito, eventos de preconceito, essa pessoa precisa ser ouvida porque eu não sei o que é passar por aquela circunstância. Eu devo imaginar. A ética, ela exige, a moralidade exige que a gente pratique a imaginação. A imaginação significa se dedicar ao que o outro está passando, então, se dispor a isso, para que você tente entender e se coloque no lugar da outra pessoa. Você não vai sentir a mesma coisa. Ninguém sente o que o outro sente. Você não existe. Cada um sente o seu. Mas pega o entendimento. Sim, sim. Mas você se dispõe a imaginar o que o outro está passando. Você não precisa passar a mesma coisa para você entender e ser solidário. É essa a ideia. Mas é necessário fazer isso. Bom, o grande perigo que se corre é cair na simplificação. Eu mencionei, eu fiquei repetindo, que é sempre complexo, é sempre difícil, porque o que nós sentimos e esse reconhecimento do que o outro sente, que é fundamental para a solidariedade, para a vida conjunta, para a coexistência, para a busca e a atitude efetiva do respeito, o respeito entre as pessoas, é a capacidade de dar nomes ao que nós estamos sentindo. Até para comunicar, para tentar, para pedir que o outro também se coloque no nosso lugar e a gente também faz isso. Então, lidar com o mundo complexo e com a vida complexa exige vocabulário complexo. É por isso que é tão importante a educação. A educação é uma ampliação desse vocabulário. Então, a história, a literatura, a matemática, são informações e linguagens para que a gente tenha, da melhor maneira possível e de uma maneira mais ampla possível, esse contato com linguagens e formas de pensar diferentes, porque tudo isso compõe a complexidade do que o ser humano pode fazer e a complexidade, enfim, do que o mundo é. Se nós não, o que acontece se isso não se faz? Se nós não atentamos para o vocabulário e para os nomes que nós damos para os sentimentos e para as situações, se a gente não faz essa busca com cautela, com atenção, não apressadamente, porque tem que usar uma frase de efeito e ponto final, não usando o tempo todo imagem, o impacto da imagem. Você diria com uma certa maturidade. Sim, com uma maturidade e com essa responsabilidade também. Entendimento. Sim, sim. Então, quando isso não acontece, nós temos uma superficialização. Então, nós vemos a vida, o mundo de um modo superficial e a nossa vida também fica superficial. Nossa vida não é... Vazia. E eu acho que, de certo modo, a gente se transformou, por exemplo, nesses últimos 30 anos, talvez, materialista. Então, o materialismo, a ganância por ter e não ser, tomou conta. E aí, a falta de ética, de responsabilidade, ficou no segundo plano. E isso é necessário para você, na vida, ter um certo equilíbrio de responsabilidade para com você e para com o seu semelhante. Sim, sim, é isso. Porque a superficialidade, ela faz com que a pessoa não use a sua capacidade, não use as suas capacidades. Sim. Primeiro problema. E, consequentemente, ela não se dá conta e não se dispõe de novo, não se entrega, não presta atenção na complexidade do mundo. E aí, qualquer um que venha com um discurso de que vai resolver as coisas num passe de mágica, simplifica essa linguagem... Qualquer linguagem simplificadora, apelo simplificado, para resolver as coisas, a vida, o mundo, o país, a economia... É fantasioso. Sim, exatamente. É fantasioso, é mentiroso, é uma estrutura fictícia. Porque essa estrutura fictícia, que é superficial, ela é muito apaziguadora das nossas ansiedades e das nossas aflições. Mas nós somos seres assim. A gente tem que aprender a conviver com as angústias, com as aflições, com o que dá medo, com o desconhecido. Porque o mundo exige de nós ter que sair, lidar com as pessoas em circunstâncias que a gente não... Não adianta querer, porque a gente não domina. A gente não controla. Não. Você diria que esse fato também influencia em relacionamentos marido-mulher? É, aí não é bem a minha... Mas sim, afeta, sim, afeta as relações, porque... É, porque eu já pensei... Você perguntou assim, eu já pensei e já vou para a psicanálise, né? Mas, enfim, é. Não, mas essas relações, claro que afeta. As relações entre pais e filhos. É, porque relacionamentos duradouros, né? Vamos dizer assim, até os anos 60, eles tinham uma composição de muita responsabilidade, de muita dedicação, os valores que ambos buscavam, né? A família, os filhos, né? Isso vem mudando muito. Então, eu acho que hoje ficou também esse relacionamento um veneer, uma espécie de... Não é? E talvez as inseguranças, porque eu ouço muito assim, pessoa dizendo, Ah, mas se não der certo, a gente separa. A coisa ficou volátil. E o entendimento é de você construir um relacionamento, né? Porque, nesse caso, eu penso que o investimento afetivo, né? O modo como você se relaciona, você tem que ter uma responsabilidade em relação aos sentimentos dessa outra pessoa com quem você está, né? Naquilo que o casal se propõe, naquilo que... Uma união, né? Uma vida conjunta. E isso implica também uma atenção diária. Né? Uma atenção diária. Até para filhos, né? Como que é o comportamento hoje dos pais em relação aos filhos, né? Que eles vivem num mundo de tecnologia, de comunicação, a influência que isso traz, né? É um desafio gigantesco, hoje em dia, para os pais, não? É. Nesse ponto específico, eu acho que os pais, muitas vezes, eles não... Aí, para falar da responsabilidade, eles não assumem a responsabilidade de que eles têm que dar uma orientação para os filhos. Então, enfim, eu ouço muito e percebo, ah, não. Deixa com o celular, deixa na internet, porque, principalmente adolescente, o adolescente enfrenta os pais, né? A criança, você dá uma... Você chama atenção, você olha com açaí, Aí, o segundo, o segundo, o seguinte, ela está brincando de novo. Está feliz, está rindo, mamãe, tia, anda. O adolescente já não. O adolescente não. O adolescente, ele fica... E realmente é um desafio para os pais, essa mudança, né? Mas é aquela coisa, os adolescentes, até... Por isso, a gente sabe hoje, graças à neurociência, que no período da adolescência, o cérebro muda muito, né? Ali dos 10, 11, até uns 20 e tantos, moda. O cérebro passa por uma transformação, uma transformação muito intensa e profunda. Então, os pais têm que manter, de certo modo, uma... Eles têm que manter essa posição de referência, mas sugerir mais do que dar... E isso também é um exercício. Uma colaboração de ambos os lados. Sabe, meu pai sempre dizia... Você ter adolescentes é como você domar um cavalo. De vez em quando, você solta as rédeas, de vez em quando, você puxa as rédeas para mandar quem está no comando, né? Então, tem que haver esse entendimento, né? Sim. É porque o adolescente, ele precisa aprender a tomar decisões, ele só vai aprender a tomar decisões, ele tomar decisões. Às vezes, ele vai errar. É, sentir também a responsabilidade dos seus atos e as suas escolhas, né? Exatamente. Pode falar, pode falar. Não, porque, inclusive, faz parte dessa transformação do cérebro, da adolescência, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. De, né, de saber, imaginar o que o outro está sentindo, e aí você age em função, também, levando em conta o que o outro vai sentir com a sua atitude. Também é alguma coisa que aparece, né? Que se desenvolve nesse período. Então, tem que ter a paciência para os pais, né? Tem que ter a paciência para entender esse processo. Agora, o problema, no caso aqui, da ética, que é uma falta de preparo e de disposição mesmo para entender que os filhos precisam de orientação. Então, não adianta passar também jogar a responsabilidade para eles só. Eles precisam de uma referência. Talvez o modo como essa referência é passada, é transmitida para o filho adolescente, o modo é diferente, mas ele precisa de uma... O adolescente, na verdade, ele gosta de perceber que tem alguém ali que está olhando por ele. Mesmo que ele faça... Ele é querido. Ele é, em caso de precisar, ele sabe que tem alguém ali disposto a segurar a barra, né? Sim. Eu tive meus filhos, né? O mais velho foi morar na Inglaterra com 14 anos e o mais jovem estava comigo com 14 anos quando o meu marido faleceu de câncer. E eu tive que ser pai e mãe, de repente, e à distância mesmo com o mais velho, né? Mas, como eu sempre falo, quando você dá uma base sólida, né? Com amor, com dedicação, né? Orientando, né? Aí você espera que tudo aquilo que ele foi adquirindo, ele ponha na prática. E, graças a Deus, deu bons resultados. Ótimo. É, mas foi um desafio. Sim, sim. Imagino. É, tem uma amiga que brinca, né? Os filhos a gente repete, dá um guia, enfim, prepara um guia com as instruções, entrega e fica pedindo para aquele, por favor, consulte o guia. Exatamente. Consulte o guia, por gentileza. É, foi isso que eu tive que fazer, né? Deu certo, deu certo. Tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter disposição, né? Exatamente. E não só ser pai e mãe, mas ser amigo também. Que eles sintam em você que se precisar de algum apoio, alguma orientação, ele possa vir a você. que muitas vezes... Sim, é, com confiança. Exato, porque eu já vi muitos adolescentes falarem, ah, não, se eu falar essas coisas para o meu pai, não, ele não vai gostar, ou vai ralar comigo, sabe? E não é, não é assim. Tem que haver essa possibilidade dele se sentir acolhido, orientado, e não recriminar, né? Você ensinar, né? Até quando você chama atenção e está fazendo algo errado, o porquê que você está chamando a atenção, né? Sim. Também é um desafio. Porque o filho, ele é uma outra... Também aí que está. Ele é uma outra pessoa. Sim. Às vezes ele diz, ah, não, tá, é meu filho, mas ele tem... Ele é outro... Está construindo, né? A sua personalidade, o seu caráter. Exatamente. Então tem que dar liberdade para ele ser o que ele é, ela, né? O que aconteceu, vamos dizer assim, em níveis na política, até na medicina, no direito, né? A falta de ética que a gente percebe até nas notícias, né? Agora com fake news também, as pessoas acham que fake news é só mentira, mas essa mentira tem consequências, né? A falta de ética é prejudicial para todo mundo. Sim. No caso, enfim, nesses traços que a gente ainda percebe, infelizmente, sem muita dificuldade, traços de autoritarismo, de absoluta falta de cuidado, comprometimento com a dignidade humana... Comunicação, inclusive. Essa falta de cuidado, essa falta de humanidade, né? É algo chocante porque... Se a gente pensar bem aqui, é o que eu propus, essa falta de humanidade, essa crueldade, né? do modo de tratar as pessoas, enfim, ela se dá como uma, de novo, como uma superficialidade, entendendo a vida, as próprias pessoas, o que elas são, o que elas podem fazer, uma falta de disposição para o outro, né? Largar esse ego um pouco. É uma falta de profundidade, uma falta de entendimento das próprias capacidades, né? Insisto que... E aí eu faço a referência aqui ao mal, né? Que eu mencionei... Agora... A esse mal que apareceu no século XX, que foi o mal do totalitarismo, né? Então, o mal que é a destruição, a destruição de outras pessoas, a destruição de uma etnia, nós tivemos, enfim, na história, vários casos de genocídio, então, um tratamento do outro como se ele fosse algo que tem que ser simplesmente destruído e tem que ser tirado à frente. Essa concepção, ela é resultado dessa falta de comprometimento com a realidade e consigo mesmo, e consigo próprio, né? Claro que... Aí tem que fazer um contraponto a isso. É claro que o investimento de tempo, de energia, na nossa formação, na educação, isso até não é suficiente. Há aí um outro componente, porque mesmo pessoas com ótima formação, com muito conhecimento, elas podem também escorregar para esse tipo, e abraçar algum tipo de ideologia que é destrutiva, que é desumana. Então, não é algo que dependa apenas do conhecimento ou da formação. No caso específico dos totalitarismos, é possível identificar tanto pessoas que não tinham tanta formação, enfim, que não tiveram muita dificuldade em fazer uma escolha. E outras pessoas com muita formação, intelectualmente muito preparadas, digamos assim, e que facilmente abraçaram o nazismo, por exemplo. Então, é algo mais... Por isso que mesmo esse conhecimento, essa capacidade, essa busca de vocabulário, essa complexidade, insisto, daí a gente volta para a ação, é algo em relação ao que nós temos que manter a atenção todo o tempo. Não dá para relaxar. É da hora de acordar até a hora de dormir. Por isso que eu falei que é algo bastante exigente. Mas é para isso que a gente está aqui. É para isso que estamos aqui. Nós estamos aqui para viver, usar tudo o que nós temos de potência, e usar tudo o que temos de potência é tornar a possibilidade de errarmos, no sentido de fazer mal ao outro, essa possibilidade é a mínima possível. Nós somos falíveis, nós somos imperfeitos, somos falíveis. É, eu percebo, às vezes, a pessoa que está, vamos dizer assim, numa posição de poder, mesmo, por exemplo, você vai no médico, ele tem um conhecimento que você não tem, então, ele se posiciona como se ele fosse superior à tua pessoa. e a mesma coisa muitas vezes com políticos. E aí ele usa isso e esquece esse fator de politesse, como a gente fala em francês, de ser gentil, de ser mais humano. Sim. E muitas vezes até na política você vê muita agressividade. É como se fosse uma forma de se proteger. ele se sente vamos dizer assim, inseguro, mas aí se eu ataco, eu estou me fortalecendo. Sim. É. E no caso específico da política, essa agressividade, ela é própria de quem já desistiu de discutir. Sim. Por isso que tem certos... Ficou vazio, ficou faltando. É, tem certos políticos que eu nem num sentido mais... Sem nomes. Sem fazer referência. Mas tem alguns que eu nem chamaria de políticos, porque o político é aquele que convém, que chama. É, que tem um diálogo, pelo menos. Exatamente, com o qual é possível estabelecer diálogos. Sim. se o diálogo é trocado pela violência, pela agressividade, qualquer tipo de... Nenhum tipo de agressão, até recentemente nós tivemos episódios aí, de agressão, você não concorda, a pessoa é grosseira, e aí o ator lá, entre os atores, o ator levantou e foi lá. Isso é inadmissível. Não adianta. Ah, tinha razão. Sim, tinha razão se ele falasse. Mas ele perdeu a razão a partir do momento... Ele perdeu a razão. Exatamente. Isso não resolve. Eu vejo também até o comportamento de alunos junto aos mestres. Pelo menos, na minha época, o mestre falava, entravava na sala, todo mundo levantava, silêncio total, o professor dizia pode se sentar. Era um respeito fundamental na sua formação e o comportamento hoje. Isso não quer dizer que você hoje é mais moderno. Fazer arruaça, desrespeitar o mestre não faz de você alguém mais evoluído. Muito pelo contrário. Eu acho que manter a disciplina, o respeito dentro da sala, enfim, conversando com as pessoas, se perdeu um pouco isso. Sim. Eu sou professora e eu tento, às vezes não é fácil, mas eu tento, quer dizer, na medida em que você percebe um ato de agressividade, são jovens, então, para eles agirem daquela maneira, tem algum problema, algo que a gente não enxerga. né? Então, e é difícil, porque a primeira reação é também, a primeira reação que todos nós temos, acho, é essa reação, mas precisa ter um treino de controle. Segurar. Porque, às vezes, a agressividade também é muito grande, né? A pessoa, às vezes, não percebe como ser muito agressiva, mas são jovens, eles estão nesse processo também, especialmente o adolescente, exagera, né? Os adolescentes realmente são... De testando também, né? Eles adoram fazer isso. exatamente. Eu já tive isso também. Uma tolerância, uma disposição, você citou os médicos, os médicos têm que... Porque, veja, para concluir, essa relação, essas relações que nós estabelecemos e que, às vezes, há interesses ou tensões ou tensões várias, né? Os tipos diferentes de relações. O fundamental é que a gente não perca essa ideia de que é uma outra pessoa que está sofrendo, está passando algo que eu devo reconhecer. Preciso imaginar o que uma pessoa está passando, isso não é rápido, não é imediato. Às vezes, a gente reage, como eu falo, né? Somos falidos, mas, enfim. Mas a pessoa, ao agir assim, tem algum motivo, especialmente jovens que eu estou falando. Então, tem que haver... Porque, senão, as relações, elas passam a ser mecânicas, às vezes violentas, elas não são baseadas de novo, não são fundadas naquilo que nós temos de mais potente, que são as capacidades de pensar, de se colocar no lugar do outro, de criar alternativas. Então, essa exigência, portanto, da moralidade, quando a gente pensa e fala de ética, vamos tomar cuidado para não pensar tanto em regras, mas o que isso, o que significa a moralidade, a ética, o que ela significa diz respeito à exigência que nós devemos fazer à nossa vida individual, essa reflexão, essa atenção a nós próprios, à nossa capacidade e ao modo como nós vivemos e lidamos com as questões e à nossa vida comum. Então, a exigência à vida individual e a exigência à vida comum. Efetivamente, usar as capacidades que temos, porque nós somos capazes de coisas maravilhosas, certo? Não podemos esquecer. Cometemos muitos erros, mas somos capazes de coisas maravilhosas e investir, atentar para esse respeito e para a cooperação que a gente pode desenvolver. Ah, é fantástico. Eu até gostaria de falar com a Caroline, que é estagiária conosco da Teguera For Peace, ela é aluna da IPMEC. Caroline, por acaso, você tem alguma pergunta para a doutora Adriana? Ah, eu tenho sim. Obrigada, Mireia. Prazer, professora. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria perguntar algo bastante que nos faz refletir bastante agora nesse período de eleições e tudo mais, que justamente você explicou, mas eu não peguei muito bem a ideia. como num cenário em que pessoas, até mesmo de mesma escolaridade, isso é, elevada, podem distoar tanto no sentido dessa questão ética que a gente vê, nossa, mas isso é um absurdo a pessoa pensar desse jeito. Isso vai contra os preceitos básicos da humanidade. eu não entendi isso muito bem. Mesmo a pessoa tendo escolaridade suficiente para que entenda isso. É falta de empatia? O que a filosofia diz? É. Então, obrigada, Caralini, nessa pergunta. O que acontece, primeiro, interfere aí no aspecto, na questão política, no nosso caso, em alguns casos recentes pelo mundo, tem um papel muito importante, muito determinante para essa desumanidade, o ressentimento. O ressentimento que leva a uma atitude de raiva, de ódio, como se esses indivíduos que se sentem ressentidos, que têm esse ressentimento, como se eles não tivessem acesso a alguma coisa ou algo eventualmente que tenha sido tirado deles. Enfim, algum privilégio, alguma, sei lá, na cabeça deles, algo que tira essa importância ou a relevância dele ou do grupo dele como alguém mais importante, digamos assim, uma atitude egoísta mesmo. Nos fenômenos de massa no século XX, se verifica esse ressentimento em algo que em inglês foi chamado de mob e que em português foi traduzido como ralé. Ralé no sentido de um grupo, portanto, que se sente desprestigiado de alguma maneira, cultiva o ressentimento e isso não tem nada a ver com classe social, de classes sociais diferentes. e começam a fazer e têm reações agressivas contra o outro, enfim, que ele entende que está do lado de lá, que é contra ele, que para nós parecem absolutamente absurdas, como você mencionou. Então, eu sempre me lembro recente do que nós vivemos recentemente, que alguém pega o seu carro, eu até, eu comecei, eu sei dizendo, é porque essa imagem fica na minha cabeça, que eu acho tão absurda, por que alguém se presta a pegar o carro e ir na frente do hospital e ficar buzinando? O que o pessoal faz uma coisa dessa? É uma pessoa que está doente. O hospital, é alguém, claro, todos nós, tivemos parentes, enfim, conhecidos, é um lugar de cuidado, é um lugar que uma pessoa está sofrendo, ela tem a esperança de melhorar, todos, um esforço, de uma equipe, de trabalho, todo um conhecimento, uma tecnologia, um esforço imenso, está falando das maravilhas das quais nós somos capazes, nós conseguimos uma, a humanidade fez uma vacina em menos de um ano, e todos aqui se lembravam, no começo da pandemia, não, no mínimo dois anos são necessários para se fazer uma vacina, né? A gente está falando desse comportamento, desse sentido, mas é bom lembrar o que a gente faz de bom também. Ah, sim, não só isso, esses laboratórios são laboratórios que têm uma longa jornada, que fazem pesquisas no cotidiano, e eles estão evoluindo conforme o que está acontecendo no planeta, então, não é que descobriram a vacina hoje, não, isso já vem, então, com a tecnologia, com o conhecimento, e outra coisa, eu acho que foi muito importante, é que os próprios laboratórios cientistas estavam se conectando, então, as dúvidas que um pudesse ter, esclarecia com o outro, e cada um ia juntando, fez-se um mapa da vacina, então, com uma certa rapidez, devido também à urgência, e a gente deveria estar muito agradecido a essas pessoas que se dispuseram a trabalhar direto para que isso viesse a acontecer, você não ouve muitos aplausos, você ouve muitas críticas, o ser humano é muito bom para isso, não é? É, e aqui, particularmente, não é? Enfim, agora, essa, também tem outro dado importante, que, geralmente, esse ressentimento, ele, essas pessoas, elas se organizam em grupos, né? Elas querem pertencer a um grupo, e isso dá a elas uma certa, não significa alguma importância que elas venham a ter. É, uma satisfação ao ego, né? É, exatamente. Então, esse pertencimento a grupos, ou se sentir privilegiado, ou se sentir, é, sentir que tem algum privilégio, eu acho que eu vejo assim. Tem mais um pouco de segurança, né? Sim, sem dúvida, sim. E essa, mas eu destaco essa necessidade de pertencer a um grupo, de se, ou de um partido, ou de um grupo identificado com alguma ideia, alguma coisa, alguma pessoa, né? E, de novo, é, é, esse tipo de coisa, essa, é, é muito, é focado demais em si, por isso que, volto ali no começo, a moralidade, a ética, seriamente considerada, ela tem a ver com a afirmação do indivíduo, mas também, o indivíduo tem que vencer a ele mesmo. porque ele precisa olhar para o outro, não tem que fazer tudo para, simplesmente, que o seu olhar, a sua perspectiva, vença. É, autoconhecimento, né? Deveria fazer, pelo menos, uma parada, refletir, né? Às vezes, precisa até de uma assistência de um psicólogo para se autoconhecer, que, pra mim, eu acho isso fundamental, em algum momento da sua vida, você ter um profissional que te oriente a você chegar às suas próprias conclusões, né? Ele não vai te direcionar, é você mesmo que vai buscar o seu próprio caminho, né? Que te dá esse equilíbrio. E aí, se me fizer não lembrar também, a ideia do desapego, né? O difícil não é desapegar das coisas, o difícil é desapegar de si mesmo. É, da sua maneira de ser, da sua maneira de agir, do pensamento. Padrões. Padrões. Sim. Então, nós temos que aprender a conceder, né? A baixar a bola. É bem complexo. Não é tão simples. Não é tão simples. Mas é muito rico. Mas é muito... É um exercício necessário que a gente tem que fazer. Diário. Eu... porque senão... Porque senão... Eu estou aprendendo todo o dia. Voltando à pergunta da Carolina. Porque, de acordo com a complexidade do cenário e a política, todo evento político, todo fenômeno político, ele é causado por vários elementos. Não é um só. Nunca. e como isso exige muito de nós buscar informação, comparar informações, canais, referências, ler... Saber articular. Articular, exatamente. Isso exige muito. Por isso que também a democracia, ela é muito exigente. Porque ela exige essa postura de investigação, de busca, de cautela. Então, peraí, alguma coisa está acontecendo, o evento político está acontecendo, mas deixa eu retomar a história, deixa eu entender a participação desses atores, quem são esses atores, de onde eles vêm, o que eles fizeram, eles associaram a quem, estão fazendo o quê, há quanto tempo estão participando do debate político, enfim. Então, isso exige. É muito mais fácil, veja, é muito mais fácil escolher escolher uma pessoa, escolher um problema, escolher um grupo para atacar, para estigmatizar, e fica mais fácil. Facilita. Por isso que eu insisto, eu sei que, às vezes, faz parte também do nosso cotidiano e dessa cultura que a gente vive, de dar, vamos facilitar, vamos simplificar. não tem como. Não tem como. Claro que a gente brinca, mas simplificar o cenário, simplificar as questões políticas e as relações, não nos ajuda. porque é prejudicial. Doutora André, nós já estamos em cima da hora, mas, olha, eu estou muito feliz com a sua presença, com a sua apresentação. É de uma riqueza. Gente, muito obrigada. E gostaria de te passar de novo o microfone para as suas últimas considerações. Está bem. Está bem. Então, muito obrigada, Minhae. Muito obrigada, Caroline. Obrigada. Agradeço a todos que estão, a todos da Fuget. E ressaltar, lembrar que, a gente falou tanto de complexidade, de exigência, mas, enfim, esse é um exercício, um desafio para todos nós, para validar a nossa vida e, que é uma riqueza, a gente precisa aprender, prestar atenção e aprender a valorizar isso tudo que a gente potencialmente tem. E isso só nos traz clareza, uma dignidade e humanidade para que a gente viva de uma maneira melhor e também proporcione isso às outras pessoas com as quais a gente convive e que a gente alcança na nossa caminhada. Com certeza. Um abraço a todos. se melhorando, você melhora o outro e nós vivemos numa harmonia bem mais ampla. Eu já quero aproveitar, convidar todos vocês no dia 23 de setembro, quando vamos ter a nossa 81ª Happy Hour com a professora Maria Cecília Cury, que vai nos presentear falando sobre a Pai Unesco. A gente se vê lá. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada a vocês que estão conosco. a gente se vê lá. e aí a gente se vê lá.